Quem estava reclamando do calorão em pleno outono pode preparar o agasalho. A partir de hoje, uma frente fria avança pelo estado. E olha, tem muita gente interessada nesta queda de temperatura. Quem disse que o frio espanta o movimento? É durante as estações mais amenas que algumas cidades mineiras ficam ainda mais charmosas e lotadas. A rede hoteleira de Monte Verde, por exemplo, no sul do estado, registrou alta de reservas para os próximos dias. Já começamos aqui com friozinho, essa noite já tivemos 8 graus e estamos esperando um frio mais intenso ainda a partir de agora, no início da nossa temporada. As procuras dos hóspedes nas pousadas e nos hotéis estão crescendo a cada dia. Nesta semana, nas nossas pousadas, por exemplo, já não temos mais vagas e nas próximas datas de abril já estamos com pouquíssimas unidades vagas, assim como maio. A expectativa é muito boa. A expectativa é de frio e do acolhimento de Monte Verde para você. E olha quem gosta do friozinho pode comemorar. Isso porque, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria que chega hoje à capital está acompanhada de uma massa de ar continental, o que deve manter as temperaturas mais baixas até o fim de semana. A frente fria é a banda de nuvens, ou seja, é essa faixa de nuvens que mantém o tempo nublado com condição de chuva. Isso provoca uma redução do calor. O frio está associado à massa de ar frio que vem depois da frente fria. Então, o dia mais frio tende a ser o feriado de Tiradentes, com a temperatura mínima no sul de Minas, chegando a 4 graus na região serrana, região de Delfim Moreira, Maria da Fé e Monte Verde, em torno de 11 graus no Pontal do Triângulo Mineiro, região de Itui Itaba, Campina Verde, 15 graus aqui na capital e em torno de 10 graus na zona da Mata Mineira. Então, vai ser o primeiro friozinho do ano. Ainda não é um frio muito intenso, mas é o primeiro declínio acentuado de temperatura de um dia para o outro.